Olá! Hoje nós vamos fazer um panetone de paçoca. Quer conhecer essa receita? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. Final do ano chegando, é hora de comer panetone. E por que não fazer um panetone de paçoca? Dá uma olhada nessa receita. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 500 gramas de farinha. 1 1⁄2 xícara de açúcar. 6 gemas. 1 laranja. 1 1⁄2 xícara de leite morno. 1 dose de rum. 150 gramas de amendoim doce. Pode ser de qualquer tipo. 300 gramas de paçoca rolha. E 2 tabletes de fermento biológico. Se você não achar desse fresco, que é em tabletes, você também pode utilizar o fermento biológico em pó. E você utiliza 2 sachês. Então agora, vamos ao preparo. Vamos começar essa receita pegando uma tigela. Colocando o fermento dentro. O leite. E um pouco de açúcar. Vamos dissolver o fermento. Depois que o fermento estiver dissolvido, vamos colocar a farinha. O resto do açúcar. As gemas. A laranja espremida. Não esqueça de retirar as sementes. E uma dose de rum. Essa combinação entre a laranja e o rum é que vai dar o sabor ao panetone. Caso você prefira, você também pode utilizar a essência de panetone. Daí no lugar da laranja e do rum, você coloca 2 colheres de sopa de essência de panetone. E agora vamos misturar tudo. E agora vamos misturar tudo. Pode sovar a massa por 10 a 15 minutos. Depois vamos pegar essa massa. Colocar ela novamente na tigela. Colocar o amendoim. Então vamos misturar bem. Então, vamos pegar a massa e rasgar ela em vários pedaços. E daí colocar a paçoca. E agora? Vamos cobrir com filme plástico. E vamos deixar essa massa crescer por cerca de 40 minutos, para que ela quase dobre de tamanho. Uma dica aqui, é isolar a massa da bancada. Assim, ela cresce mais rápido. 40 minutos depois, vamos pegar a massa. Dividir ela em duas partes iguais. Fazer uma bolinha. Fazer uma bolinha. E vamos colocar em forminhas para panetone. Já vamos aproveitar e colocar algumas paçocas por cima para decorar. E agora, eu vou deixar eles crescerem por mais 20 minutos. E então agora, vamos levar a um forno já pré aquecido a 180 graus. E assar por 30 minutos. E o nosso panetone de paçoca ficou pronto. Então agora eu vou cortar. E vou experimentar. E mais uma receita nossa, chegou ao final. Se você gostou dela, deixe um joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí